Somos gente e podemos, somos negras e negros do sangue vermelho que correm numa verdade negra. Somos negros e negras sem os navios negreiros que embora não atravessem mais o mar para as Américas, podem ser os navios que agora cruzam nos olhares racistas. Os navios que somos, nós negros e negras, são os nossos corações que conduzem a razão para o porto da coragem de cada vez mais dizer não quando necessário for. Somos negros e jamais deveríamos ser eleitos como alvos de todo tipo de injustiça e nem para o aumento do nosso número em cadeias e presídios. Podemos, podemos, devemos e queremos ser votados para ocuparmos posições de liderança, sentarmos à mesa das decisões políticas, econômicas e sociais. Por que não? Somos gente. E você sabe que devemos, queremos e podemos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma